Resolveu assistir essa partida aqui no Paulistão Pleno. É o time do São Paulo. Na finta, primeira falta do jogo, primeira chegada mais. Equipes, Wellington recebe. Baste no meio, ajeitou de peito pro Luela. Olhou bem pro Ferreirinha. Tem espaço, tem um campo inteiro aberto. Deixaram ele livre na marginal. Costurou, cruzou por baixo, de letra nas mãos. Não tem espaço no São Paulo, o Lucas tenta achar o um. Boa finta, Ferreira com ela. Encarou quatro, o Lucas devolveu o Ferreira na cara do gol, demorou, vai fazer! Gol do São Paulo! O primeiro dele, o primeiro de Ferreirinha com essa camisa! Uma camisa que ele vestia na infância e como ele deve ter sonhado com este momento! Uma troca de passes que nasce com ele mesmo. Ele acha Lucas e Lucas é diferente. Lucas devolve de primeira, Ferreirinha tem calma. Espera um momento em que ele esperou por anos e anos. Acontece em Brasília. Ferreirinha! O primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Inter 0, São Paulo 1! Anitta Efraim! O Lucas junto ao corpo, ele não estava nem perto de estar junto ao corpo. Então eu acho que são lances importantes e que a arbitragem não está vendo o que está acontecendo. E aqui vem São Paulo, Ferreira com ela. Lucas se mexe, Ferreira puxou, esperou, prendeu, carregou, Ferreira para o gol! Max Waller! Então precisa caprichar mais nesses cruzamentos se o objetivo é achar o centroavante. Aqui vem São Paulo de novo, boa arrancada por dentro, boa chance, rato com ela. De apoio no Ferreira, cruzamento para a área, passa! JP Galvão. Ferreira chega esperto por trás, toma a bola. Em Ferreirinha! Galeri sai na tabela de... Ferraresi por dentro foi esperto. Lucas já soltou. Se mexe, pede e recebe Ferreirinha. Está com moral, fez a finta, abriu. Linton. De novo com o Ferraresi. Zagueiro desce, toque de letra. Deu certo a bola.